Música Então, bom, vamos retomar a segunda parte de Tower of Latria Deixa eu só ver se eu tô com o item necessário pra ir lá A Tupper Time, beleza Agora eu vou enfrentar o safado do Maneater e o Old Monkey Esses caras são bem difíceis O pet tá aqui Eu fui lá em Stonefang Tunnel, não ia buscar ele, mas eu busquei Eu tava precisando comprar algumas flechas de ferro nele E também as ervas mais fortes, então eu fui buscar ele Eu não queria buscar ele, porque quando eu fui pra Shine of Storm Que eu for encontrar lá ele de novo, ele não vem mais pra cá pro Nexus Então, tem aquela senha clássica dele dando um chute no maluco Em mim, no caso E aí ele não volta mais pra cá pro Nexus Eu não sei porque é um burro, mas ele não sou o setor do gado Então, eu não vou nem entrar em argumentos, né Nessa questão Eu acho que eu posso dizer que Tower of Latria aqui é o meio do jogo, né Praticamente, acho que sim Termina no Tower of Latria Não, acho que é Shine of Storm Porque eu ainda tenho que voltar de novo pro Castelo de Boletária, né Então Eu acho que é Shine of Storm Cara, eu vou tentar ser bem rápido aqui Porque essa parte aqui de Tower of Latria não é muito rápida Então Eu vou tentar Até não morrer mais vezes, né O problema não é morrer pelos bichos O problema é morrer Caindo aqui, né Lembrar de salvar a Urf De Silent Chief Porque eu pretendo fazer as quests Todas as quests Quer dizer, são poucas as quests que tem aqui De mão sobre, mas Acho que a mais interessante é a dele, né A dele com a Mephistopheles, né Mephistopheles é tipo uma Mephistopheles ela já é de Boletária, né Lembrando isso Ela não foi, não partiu junto com os guerreiros De outros reinos para Boletária Ela já era daqui, já Quer dizer, aqui, aqui na verdade é, né Isso só porque eu quero pegar a Flambege ali, cara Por isso que eu Fiz essas tripulias aí De matar esses malucos aqui Não, mas eu sempre vou matar, por exemplo, esses daqui, ó Perto da escada Eu vou matar eles Porque Sempre vou matar, cara Desce aí, filhão Por causa do elevador que tem ali Eles começam a ficar mais fortes, cara Aqui é tipo pra matar eles com uma porrada só Aqui também é um bom lugar pra poder farmar, viu Tipo assim Aqui dá muitas souls Cada alminha desses bichos aí É uma soulzinha Então eu acho que Ó Uma soulzinha Acho que vim aqui pra poder ficar recolhendo Eles sempre dropam, né Então eu acho que vim aqui pra poder ficar recolhendo essas souls Essa parte Essas partes aqui do elevador, cara Não é que é chatinho aqui O problema aqui é O problema aqui é você cair Eita, frame rate Beleza Deixa eu só Matar minha Pequena curiosidade Eu sei que não vai estar habilitado ainda Mas provavelmente depois que eu Matar o Old Monk E o Menever Vai estar Uma tauba aqui, ó Pra eu subir e pegar a chave pra Ajudar Lord Hyder Um fantasma que não consegue atravessar Barras físicas Mas tem uma filosofia por trás daquilo ali, né Ele não tá preso Que ele não consegue se libertar O espírito dele tá perturbado, né Por isso que ele não consegue sair dali Daquela jaula Libertar o safado do Yurth Agora ele vai me falar Boas palavras safadas Isso Lá no Nexus É onde a gente vai se encontrar Primeira vez que eu joguei isso aqui Eu pensei que esse maluco ia tipo Me ajudar contra o boss, né Mas porra nenhuma E olha que aqui É onde você desce nessa gaiola Ele me deixa muito longe Da escada, né Como aqui é tudo escuro Eu espero não Vou me ferrar aqui pra poder encontrar Ali Quer dizer, aqui Tá vindo atrás, filho? Tô andando em círculo, cara Sim, tô Engraçado O cara sobe em tudo Mas aqui nessas talquinhas Ele não sobe, né Aqui, ó Ui De onde, cara? Ó, mentira, filho Quer dizer Ele me atacou, cacau Ai, cacete Vem cá Fui já nervoso Já falei ali Achei Esse que é Que é o montezinho Pra poder subir Me deu uma Me deu uma picada, mano Essa porra desse A porra desse Alguite aqui Na minha cintura Eu não consigo ver Aqui, ó Pensei que era Essa parte aqui, ó Fui nervoso Esse Alguite Esse Alguite Esse Alguite Agusei Não sei o que lá Esse aqui é inútil, cara Se não me engano É as pedrinhas Coloridas lá Pra poder marcar Caminho Isso tem Em todos os jogos Do Soulsborne Eu acho Tudo bem Acho legal Que os próximos jogos Mantenham isso Como uma espécie De tradição, né Não sei que nem morrer, não Beleza Aqui eu já fico Mais aliviado Dark Moongrass Muito bom Eu já fico Mais aliviado Que eu já Já escapo desse Aqui tem um Black Phantom, né Cara O pior nem é esse Black Phantom aí É o Que fica lá na escada Desgraçado Lá que fica na escada Disparando magia Bicho Parece um Malacraia Misturado com um escorpião Eita porra Ui Hum Pensei que esse aqui Era o que enche tudo Tem cuidado com isso aqui Olha esse aqui Graças ateri Amém O que é isso? Estou tolerando vocês por causa da escada aqui, ó. Ó. Só por isso. Escada no elevador, né? Como eu falei, só pra não morrer aqui, não ficar repetindo. Se bem que... Depois que eu morrer aqui, quer dizer, depois que eu fizer essa parte aqui... Se eu morrer também... Meio tranquilo que eu vou ficar... Sempre repetindo... Da Bonfire que já dá pra ir direto pro boss, né? Então... Corre de lembrar ela. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô igual eu não mexendo, tá bom. É... Beleza. Então, agora qual o caminho mesmo? O meu aqui é único, pai Acho que eu vou vir aqui Farmar um pouquinho, cara Farmando esses malucos aí Que além do XP que eles dão O maluco pode matar facilmente Correto seria Eu queria ir embora direto Não vou nem vai descer um aqui Mas esse aqui não precisa Correto seria nem ficar tipo Conversando com esses malucos É o bote que tem aqui O bote que tem aqui na escada É um bote praticamente Vou esperar ali Eu já até sei o que vou fazer aqui Olha lá Vou esperar ele subir Quando ele subir ali pro... Ele não sobe demais não Não consigo ver ele Mas eu vejo a... A lampadazinha dele Mas é assim que vou fazer Aqui, ó Quando ele subir Ele se aproximando de mim Até melhor lá Ele vira lentamente, cara Tem que ter cuidado com esse maluco Mas... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra coisar ele aqui Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Bom... O que que eu vou fazer aqui, cara? Ai, 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 ai Tirar todas essas porcarias Primeiramente E assim Vou... Chamar o maluco Deixa eu entrar primeiro Economizar bastante Pronto Tem que matar esse maluco aqui Antes do irmão dele chegar Médio Cara, que covarde esse maluco Desce aí, ó Se quiser, sabe Se quiser, sabe Desgraçado Desgraçado Da puta Aí cê desce, né? Chegou o irmão dele Fudeu Caralho Caralho Manda ele Vou matar aqui, ó Caralho 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 Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu vou passar a turpa e os caras descem. dos caras de blood high school. Eu vou passar a turpa e os caras descem. Eu preciso確保ar a turpa e os caras que são mesmas. Eu vou passar o fogo e os caras descem. Não esqueço o nome do fogo, é Thumbtale, Thumbnail, sei lá, legendário, legendário é boa pra poder. Parece uma catedral isso né, vou pensar num título pra esse vídeo, que é a catedral do Old Monk, sei lá, Old Monk e cadaveros. Eu não tenho boas ideias pra poder fazer títulos de vídeo, mas eu me esforço. Eu nunca entendi ali quem que é o monge, se é o maluco lá em cima ou é o pano, eu sei que o pano é vivo né, essa roupa dele. E aí, enrola na cabeça de um espírito, enrola. Aquele ali deve ser o maluco né. Beleza, vamo lá. Vou perder aqui essas canais do Old Monk. Essas... Essas coisas escarrafa atentas e o... Do maluquinho aqui, dos magos, dos... Fique bem devagar, porque se ele estiver descendo... Ah sim, beleza, ele vem correndo. Não! Ele joga essa bola de energia e independente se a bola de energia me acerta ou não, ele corre pra cima de mim. Então... Olha lá. Cara, as vezes eu tenho muito trabalho. A pessoa se for a Pure... Blade... Dragonstone, sei lá... Monlightstone. As vezes dá a Pure aqui, pra farmar aqui. Beleza. Então, com ele aqui eu não vou nem vacilar. Eu tô com... Três Tupper Time. Ele não é muito difícil, ó. Porque ele fica só... Eu esqueci de ele pegar, irmão. Morreu? Morreu. Eu me sinto um pouquinho sufocado quando ele encoste assim que... É osso. Beleza. É um boss bem... Ó, o véio tá morto lá em cima. É um boss bem... Bem bostinha mesmo. Porém, todavia, né? Pra se tomar cuidado com ele. Beleza. Episódio encerrado. Esse episódio foi até um pouquinho, né? 32 minutos. 34, 35. Então... Bom, aqui já tá finalizado, né? É... Eu já tô provavelmente aqui em Pure Rewide. Não é? Com certeza. A chave já tá habilitada lá pra mim. O que que eu vou fazer, cara? Só por curiosidade. Eu poderia gravar aqui... Logo direto um outro episódio. Stranding of Storm direto. Mas eu não vou fazer. Vou deixar isso pra um outro episódio. O que que eu vou fazer? Ah, não. Deixa pra... Outro episódio. Eu queria entrar pra poder ver o Vanguard. Mas aí vai matar a graça do próximo episódio seguinte. Então, beleza. Então, esse episódio eu vou finalizar por aqui. Obrigado por vocês terem assistido. Falou, valeu e tchau. 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 Tchau.